Arte, comunicação, produção de conhecimento. A potência das favelas na ordem do dia. O Observatório de Favelas é o tema do Universidade que está começando agora. Hoje, no Observatório de Favelas, no Rio de Janeiro. Chegando no Observatório de Favelas, no momento em que são comemorados 16 anos de projeto. Mas, um pouquinho de história nunca faz mal a ninguém. Como é que começa o Observatório? O Observatório começa em 2001, aqui nascido na Maré. A partir de um projeto da Fundação For, onde nós criamos cinco espaços de pesquisa em favelas no Rio de Janeiro. Mas o Observatório de Favelas começa mesmo com uma utopia de pertencimento. Seus fundadores, eles são oriundos de espaços populares. O Jailson de Bras de Pina, a Eleonalva aqui da Maré e eu do Caju. Nós chegamos à universidade, fomos os primeiros de nossas famílias a chegar na universidade. Nos tornamos professores, mestres, doutores. Mas nunca esquecemos as nossas origens. Nunca perdemos o nosso pertencimento. E criamos o Observatório com essa utopia do pertencimento. Colocar a favela na cena pública, pensar o direito à cidade a partir da favela, da periferia, superar os estigmas de violência, o paradigma que marca as favelas como a partir de estereótipos de carência e de miséria. E trabalhar, sobretudo, com um outro paradigma, o paradigma da potência. Bira nasceu na Maré? Nasci. Esse preconceito, esse estigma que ele fala, que é um dos objetivos de transformação que o Observatório se propõe, você percebia em você mesmo em um determinado momento? É, porque antes de fazer o curso, eu via e percebia a favela através do que chegava até mim, através da mídia. Então, eu olhava com muita vergonha, com muito medo. E aí, ao fazer o curso, ao ter acesso a informações, eu estive aqui em 2004, a primeira turma de fotógrafos, eu comecei a perceber valores em favela e potências. E isso muda toda a minha relação com a favela, minha relação com a minha família e comigo mesma. E é dessa mudança de relação que a gente está falando, que é uma mudança que começa em si, que vai ganhando o mundo? Sim, com certeza. A minha percepção da favela, de valorização da favela, do estudo da favela, cresceu na minha inserção na faculdade. Porque a gente começa a discutir, eu fiz faculdade de jornalismo, então comecei a discutir e a conversar qual é o papel, o meu papel como ex-moradora de favela, como tem uma relação diretamente com esse território, a minha família ainda está aqui presente. Então, a gente ia rediscutindo esses espaços e a valorização deles, que eu comecei a abrir e a quebrar esses paradigmas que é imposto o tempo inteiro para a gente. O próprio termo favela, muitas vezes, vem acompanhado desses preconceitos. Mas é isso mesmo? É importante reafirmar esse termo e não só esse termo de territórios populares também? É importante porque favela é potência. O mundo reconhece o termo favela como potência e a gente tem que trazer isso para a gente. Não é vergonha nenhuma falar que a gente é da favela. E a favela, ela nasceu como um espaço de resistência. E eu acho que é isso. Quando a gente pensa nesse espaço de resistência, a gente pensa no conjunto da cidade onde a favela está incluída, você percebe a mudança desse olhar, esse paradigma de favela como um lugar de carência se transformando em um lugar de potência? Progressivamente, principalmente para quem é o sujeito do momento. Os moradores da favela são o sujeito de uma cidade de direitos. Para a gente conquistar uma cidade de direitos, a gente, são os moradores da favela que são os artesãos disso. Quem vai produzir isso como forma de aterzanato, construindo uma cidade inteira, não é só a favela com direitos na favela. São os direitos na cidade. E uma localização diferente que reconhece de um lado a potência da favela, do outro que amplia direitos na proporção que tem que ser ampliada. Porque a gente precisa superar as desigualdades. E esse desafio está colocado para nós. Por isso que hoje a gente já deu o salto para a potência da periferia. Então a gente já está falando da favela numa relação de periferia que assume a localidade de potência, já agora ele não vai assumir no futuro. Ele hoje já é. Na arte, no que ele produz, na cultura, ele já é. Com força de transformação da cidade para uma cidade de direitos, é o nosso objetivo no observatório. Você falou aqui bastante de potência. Pode-se falar também de beleza? E esse olhar em relação às comunidades, às favelas, em relação à beleza, também se transformou com você? Sim, sem dúvida. Na verdade, quando eu cheguei aqui, eu sou moradora de periferia, sou moradora de território popular. E quando eu entro aqui, é aí que eu começo a afinar o meu olhar, que eu começo a perceber a beleza que existe, para além da marginalização da pobreza, para além da estigmatização da pobreza que acontece. E aí, quando eu chego aqui, eu tenho uma passagem interessante que eu saio do ônibus e vou caminhar numa rua, que é uma rua que eu ando todos os dias, continuo andando. E aí, tem um pôr do sol, assim, e é logo na entrada da favela de onde eu moro. E eu começo a ver beleza, eu acho aquilo lindo, me emociona, inclusive, porque o meu olhar começa a se afinar. Eu começo a perceber naquele espaço beleza e potência que até então, durante toda a minha vida, eu não percebi. E como é que a gente pode reafirmar esse olhar de beleza, esse olhar de potência, e ao mesmo tempo também entender que há questões que precisam ser trabalhadas em termos de desigualdade, em termos de direito à cidade? É, nós precisamos enfrentar, ao mesmo tempo que a gente busca afirmar a potência da favela, a potência da periferia, também reconhecer as contradições, os conflitos. Nós vivemos uma sociedade marcada pelo racismo, vivemos uma sociedade marcada pela violência. Hoje, nós temos 60 mil homicídios no país, e a maioria desses homicídios são jovens, negros, moradores de favelas e periferias. Precisamos enfrentar também a questão da educação, ampliar o número de jovens moradores das favelas e periferias nas universidades, porque eles vão produzir um novo conhecimento, vão levar novos temas para a universidade. Ou seja, a universidade tem muito a ganhar também com jovens das favelas e periferias que lá ingressam. Ou seja, essa potência também é a potência que a favela vem enfrentando, essas desigualdades, essas contradições. E ela vem se afirmando como essa potência, mas, ao mesmo tempo, sendo muito crítico com a sociedade que nós estamos vivendo. Além da produção de conhecimento, a arte e a comunicação também são pilares fundamentais no trabalho do observatório e na transformação do paradigma do que é favela. No próximo bloco, sai daí, a gente volta já. O Unidiversidade está de volta no Observatório de Favelas. O que é, Bira, o projeto Imagens do Povo? É um projeto de fotografia que surgiu em 2004, onde o morador de favela não é mais o fotografado. Ele passa a contar a sua história. Ele é o fotógrafo em si. Ele passa a contar a sua história através das fotografias desde 2004 em um território onde era difícil o acesso à mídia. Porque, na realidade, a história aqui na conta de favela sempre era o outro que contava. E, a partir desse momento, não. Começa a se construir uma outra visão sobre favela, sobre beleza, sobre solidariedade, sobre valores que, geralmente, não aparecem na mídia. E o que é a Escola Popular de Comunicação Crítica, mais conhecida como SPOC? A SPOC é uma escola de publicidade afirmativa, um conceito criado aqui no Observatório, que apresenta a comunicação, o viés da publicidade, com duas habilitações. Uma em audiovisual e outra em criação digital. Isso é muito difícil de fazer num mundo onde a publicidade está toda voltada para a venda de produtos e que não necessariamente são produtos saudáveis ou necessários? Sim, é um diferencial, é um novo olhar. É uma proposta vinda, que a gente traz dos jovens. Na sua maioria, oriandos de territórios populares, de favelas, para o mundo. Então, eles dividem com a gente esse novo olhar do que vem a ser a diferença, o novo, a juventude. Cada turma do SPOC faz um TCC. Qual foi da sua turma? O meu foi Juventude Marcada para Viver, que foi um TCC que a gente fez uma campanha contra o extermínio da juventude negra no Brasil, com foco na cidade do Rio de Janeiro. Como é que foi isso para as pessoas mesmo da turma mexerem com esse dado, que é um dado trágico e que toca todo mundo, e, ao mesmo tempo, se propor a criar uma publicidade afirmativa que transcenda esse isso? Foi um estudo de quase dois anos. A gente juntou duas turmas para poder fazer isso. Foi bem pesado. Teve pessoas, alunos que se depararam com os dados e o conteúdo desse tema durante o TCC. A gente se formou dentro desse conteúdo durante o curso. E o mais legal foi como que a gente vai vender esse tema tão caro para a gente sem vender morte. Como é que a gente fala dessa juventude, desse extermínio, desse genocídio, dessa juventude, sem potencializar a morte. Então, nesse TCC, a gente focou na vida, que é a juventude marcada para viver. Qual é a potência de vida. E que não é assim, o jovem que morreu poderia ter sido o futuro presidente ou descobrir a cura por câncer. Não, o jovem poderia ser um menino que joga pelada num campinho da favela. Não importa se ele vai estudar ou não, porque a gente tinha um papo da geração neném na época. Isso não importa. O que importa é que essa juventude seja esse jovem, seja ele quem for, de onde for, ele não pode morrer. Ele tem que ter o direito de viver e a vida preservada. Isso é um belo exemplo de publicidade afirmativa. É sim. O que foi, o que é o Onlage? O Onlage, ele foi criado pelos alunos de audiovisual, de criação digital. É uma plataforma digital e a ideia é, na verdade, fomentar a produção cultural realizada em favelas e periferias. Então, o nosso trabalho, ele está acessível, está na plataforma digital, que é o Onlage. E era essa a ideia, da gente visibilizar e fomentar o que é feito pelas periferias e favelas, principalmente pela juventude. O SPOC significa Escola Popular de Comunicação Crítica. O que é uma comunicação crítica dentro desse universo e dentro do panorama de comunicação que a gente tem no Brasil, que a gente sabe que as grandes empresas de comunicação pertencem a pouquíssimas famílias e, no fundo, no fundo, tem interesses comerciais muito relevantes quando se pensa no conteúdo que elas veiculam. A SPOC surfa no século XXI. Então, já aproveita o máximo de uma realidade que a gente tem um upload, como a gente estava conversando, do prelo do século XV ao século XXI, esse upload mudou. Daquela máquina inventada que eu produzo o livro e os livros saíram na máquina. Que já era uma revolução. Já era uma revolução. Os livros se reproduzindo. Então, daquele upload para o upload de hoje, que eu clico no botão e chego em todo mundo, e eu me vejo numa outra localização. Não é aquele que desce aquilo que alguém sobe. É aquele que sobe. Portanto, ali ele se localiza, como a galera já está falando aqui, na sua própria potência. A sua própria potência começa, ganha empenho de realização. Eu não sou o que escolhe que vai ver. Eu sou aquilo que também tenho que mostrar para ver. Quando o Bira fala da fotografia, a localização do fotógrafo da favela é o que mostra que vai ver. Que disputa qual é a imagem. Isso, para a Spock, ela é fundamental. Para fazer essa disputa que a gente está fazendo aqui, tanta linguagem que pode conversar com o mundo inteiro e que pode dialogar com a diversidade e tratar em todos eles o tema da convivência, que ele é central para a gente. Porque um grande objetivo do Observatório é o quê? Ampliar a diversidade e superar as desigualdades. Diferença e desigualdade não são sinônimos. A diferença tem que ser ampliada, respeitada, tratada com convivência, usada coletivamente para crescer, mas as desigualdades têm que ser superadas. Pois é, a Spock e a imagem do povo são projetos que estão nessa linha do Observatório de criar novos repertórios, que possam fundar novas narrativas, que permitam a visibilidade da juventude, da favela e da periferia. Então, faz parte também dessa nova construção de imaginário de cidade e sociedade. Nós entendemos que a comunicação, a arte, a cultura, elas têm um papel fundamental para mudar olhares, para mudar pensamentos, para mudar posturas, ou seja, como é que a gente inventa uma outra sociedade, mas tendo a apropriação sensível do mundo na vanguarda da construção desse imaginário e democratizando também os meios de comunicação, que é fundamental para qualquer processo de transformação no contemporâneo. Qualquer direito passa pelo direito à comunicação, né? Seja o direito à saúde, direito à educação, direito à cidade. Sim, porque o direito à comunicação não é só o direito a receber a informação, mas a produzir a informação. É também estar nos lugares. A comunicação também é mobilidade. A comunicação é de fala, de olhares, é de palavras, mas é também de corpos. E nós estamos numa sociedade que imobiliza muitas vezes os corpos, as palavras, as narrativas. E nós precisamos romper com isso, democratizando de fato a comunicação no nosso país. E quando a gente fala de potência, a gente está falando de favelas e periferias do Brasil, mas também da América Latina, da África, do mundo inteiro. Sobre isso, no próximo bloco. Não sai daí, mas antes, se liga nessa dica. O Instituto Maria e João Aleixo busca construir um movimento internacional das periferias, articulando pesquisadores associados, ativistas sociais e produtores culturais. Para saber mais, acesse o site. O Unidiversidade está de volta no Observatório de Favelas. Quando a gente pensa na potência, nas periferias, no mundo, o cinema pode ser um potencializador dessas potências? Com certeza. Como diria Zosmo Bubu, o cinema é uma arma e nós estamos aprendendo a atirar. E é importante lembrá-lo, porque o Zosmo sempre foi um grande símbolo do cinema brasileiro e segue sendo agora quando a gente tem um festival que traz os países africanos para cá. Quando a gente pensa em potência, África, é importante a gente lembrar dela, do continente inteiro, seus diversos países como parceiros? Com certeza. A África é uma grande potência mundial em todos os sentidos, em sentidos da natureza e em sentidos dos seres humanos. E a gente está vivendo agora um momento em que a periferia está virando os centros. As periferias do mundo estão virando centrais e discutir periferia é cada vez mais central. A África é uma grande periferia do mundo que está virando centro. As periferias do Brasil, e onde você for, você vai ver que a potência periférica está no centro de todo o mundo. E é importante discutir isso, principalmente no audiovisual. Você fez faculdade de? Jornalismo. Na faculdade de jornalismo, algumas dessas questões apareceu para vocês como debate? Não. Pelo contrário. Eu, na verdade, comecei a questionar todas essas problemáticas. A partir do momento que eu entro aqui no Observatório de Favelas. E não só de periferias, mas também a gente fala sobre o negro. Quando a refém fala sobre essa centralidade, a centralidade do lugar, mas também a centralidade das pessoas. O negro, o periférico, a mulher negra, todos esses indivíduos, essas pessoas, elas estão na centralidade no momento. A gente tem lutado, e é conquista, né? A gente tem lutado para que essas pessoas estejam na centralidade e que a gente consiga olhar, ter um olhar da potência para essas pessoas. Dentro desse panorama, você falou aqui de racismo, está se falando bastante da potência das periferias. Você percebe isso em você, um novo empoderamento a partir de tudo que você aprende e ensina aqui? Não, com certeza, porque, na realidade, a minha história, a história do morador de favela, a história do pavelado, a história do negro, nunca foi contada por ele mesmo. No momento que ele começa a ter esse potencial de contar a sua própria história, toda a percepção sobre ele muda. Então, a percepção sobre o outro que está vendo, que está assistindo, vai mudar também em algum momento. Mas parece também que a cada movimento que se faz, existe uma reação muito grande também, né? É importante perceber que as conquistas estão aí, mas a luta não para. Sim, mas as pessoas que já chegaram à faculdade, os nicos que já chegaram à faculdade, isso não volta mais. Então, na realidade, o caldo engrossou. O caldo engrossou. Então, não é mais um pouco, um pouco lutando. Cada vez tem mais, sendo potencializado. E eu aqui, e eles que estão aqui, então vão fazer outros. O que é o projeto Instinto de Vida? Na verdade, é uma campanha. Isso é devido a uma campanha para a diminuição de violência letal na América Latina. Aqui no Brasil, a gente, nós, o Observatório de Favelas, junto com outras organizações, já tocamos. E aí pega na centralidade. Assim como a centralidade das nossas desigualdades no Brasil passa pela superação do racismo, isso aparece, evidentemente, na violência letal brasileira. São negros mortos. Negros mortos, jovens moradores de periferias. Negros mortos. Essa centralidade do racismo que tem que ser superada para a gente superar as desigualdades no Brasil aparece claramente na realidade que nós temos de violência letal aqui. E Instinto de Vida é uma campanha para isso. Fundamental para nós, a gente tem que sacar essa parada que é sensacional. O lance é o seguinte, a potência da favela não está sendo inventada pela gente. Ela existe. O nosso papel é ampliar. É criar insumo e condições para que ele fique cada vez maior. Ele está nas pessoas. Ele não está nas coisas. São essas as pessoas, o sujeito da construção de uma cidade de direitos. Então, o que nós estamos fazendo e construindo e pavimentando é a ampliação desse sujeito já existente da grande revolução do amor do século XXI, que é da periferia para o mundo. Dois nomes. Maria e João Aleixo. Quem são, o que significam esses nomes e que instituto agora leva o nome deles? Maria e João Aleixo são dois moradores aqui da Maré, históricos. Dona Maria já falecida, para a nossa tristeza. E o seu João hoje, um estado agravado de saúde, mas são referências maravilhosas para isso que o Eduardo falou. Pessoas que dedicaram a sua vida, a sua família, a comunidade, colocaram todos os seus filhos na universidade. São uma referência muito importante de solidariedade, amizade e de convivência aqui na Maré. Em homenagem a eles, nós demos o nome do nosso instituto. É um instituto que vem buscando criar uma rede mundial das periferias, pensar esses sujeitos da periferia a partir de artistas, ativistas, pesquisadores, criar esse grande movimento que é de radicalização da democracia a partir da potência, a partir da convivência, a partir da produção de um conhecimento novo, de uma estética nova, de uma cultura nova, que a gente possa fazer, de fato, a periferia como centralidade da transformação do mundo. E a ideia é que esse instituto seja, ao mesmo tempo, um espaço de produção de conhecimento, de formação e de comunicação. e de uma ampla rede que nós chamamos internacional das periferias. A partir disso tudo que foi falado aqui, o que a gente pode dizer para alguém que ainda tem na cabeça o estereótipo da favela como um lugar perigoso, de pessoas carentes ou de um lugar onde essa potência que foi falada aqui não existe? Estamos tendo toda uma campanha, uma mobilização voltada para essa nossa valorização. e isso vai ser quebrado, acredito que, progressivamente, com as novas gerações. Novas gerações, essa juventude de hoje já tem essa potência, você percebe que isso já vem junto? Já, porque é uma juventude que já nasce conectada, né? E eu só espero que esse conhecimento seja usado da melhor forma possível e que esse conhecimento seja transformado para o bem, para nós, né? O melhor para nós. Espero mesmo. E chega ao fim mais um Unidiversidade, um programa do Canal Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. Se você quiser entrar em contato conosco, nosso endereço eletrônico é canalsaude.fiocruz.br ou então acesse a nossa página no Facebook. E eu quero agradecer a Samara, a Refém, Bira, Jorge, Eduardo e Priscila por mais um Unidiversidade que vocês fizeram. Unidiversidade que vocês fizeram.